Não faz isso, tenho compromisso Já fiz pedido e ama minha bebê Minha mala, te digo, Luigi, você já ganhou Eu tirei tua saia, azar e você engravidou Você não anda nada, bem ela nada Mundo inteiro nada, sou fiel a minha... Você não sai só, se você as minhas graças supports